Amigo secreto, inimigo do seu bolso? Amigo secreto, quem não participou de um? Seja na sua família, seja com seus amigos, na empresa, muito legal, mas muito cuidado, porque pode sim ser um problema. Eu não quero aqui fazer um trauma desse negócio de amigo secreto. Eu já participei de diversos, já ganhei até jaleco de professor de educação financeira, mas é necessário ter muita consciência, porque dinheiro não aceita desaforo, eu sempre falo isso, e é importante a gente ficar atento. Imagine que você participe de um amigo secreto lá na sua família, com seus amigos, lá na escola, com seus amigos universitários, e tem mais, na empresa, e na empresa pode ter vários grupos, e você participa de vários também. E aí, quanto dinheiro você está disposto, ou está previsto já no seu orçamento, de você investir nessa brincadeira tão gostosa? Muita gente acaba gastando mais do que poderia gastar, até para poder cumprir as regras desse amigo secreto. Para você participar de um ou mais amigos secretos, é importante que você tenha esse valor no seu orçamento financeiro. E mais, que estas regras fiquem bem estabelecidas. Por exemplo, se o valor do amigo secreto é por volta de R$50, que isso seja respeitado por todos. Lógico, se eu quero dar um presente de R$100, R$200, ok, mas isso também pode ser constrangedor. Imagine aquela pessoa ganhando um presente de R$200, e você dando um presente de R$50 para o outro amigo. Parece uma coisa meio descabida, então, às vezes, gastar mais nem sempre é tão vantajoso assim. O dinheiro é legal, você tem, mas procura ficar dentro dessa média. Aí fica todo mundo feliz, impede igualdade. Até porque nós estamos falando que um amigo secreto é algo que realmente não é para grandes movimentações financeiras, não é verdade? Outro ponto legal no amigo secreto é você ver lá naquela lista, que já está pré-estabelecida, algo que você realmente necessite. Aproveite esse momento, né? Você vai ter que gastar mesmo com alguma coisa, e de repente você encontra lá algo que você de verdade precisa. E aí você une o útil, o agradável, a brincadeira, a sua necessidade. Na hora de presentear, geralmente os amigos secretos têm lá aquela lista de sugestões que aquela pessoa gostaria de receber. Mas se não existir essa lista, é necessário que você investigue e busque pela necessidade daquela pessoa. Pesquisar faz parte, e aí você está fazendo também com que ela tenha essa união do útil ao agradável, do ganhar um presente e ser beneficiada para não gastar aquilo que ela teria que gastar em algum momento. Olha que legal, ficou maravilhoso. E para fechar, olha só que legal essa orientação. Muitas famílias fazem esse amigo secreto e têm evitado de gastar muito dinheiro. Mas como é isso? É simples. Estabelece lá um valor mínimo, 50, 100 reais. Todo mundo sabe que vai investir este valor nos presentes. E o que vai evitar daquele negócio de fazer assim? Ah, eu vou dar um presente de 500, de mil reais. Não, você coloca todo mundo dentro dessa linha de pensamento. Ou seja, ninguém vai gastar muito dinheiro no final de ano. Todo mundo vai ficar feliz. Vai aproveitar o verdadeiro sentido das festividades do final de ano. Isso sim é legal. O presente é bom, mas mais do que isso. É o convívio, é a emoção de todo mundo se compartilhar. E criar esse ambiente maravilhoso, familiar, para ter uma ceia bacana, uma virada de ano ainda melhor. Então vamos lá. Agora você vai me dar um presente, mas não é secreto. Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Esse é o presente que você pode me dar nesse ano de 2017 para 2018. E eu ficarei aqui muito feliz e honrado com o seu curtir, em especial a sua inscrição.